Agora são 7 horas e 51 minutos e fazemos contato com Paulo Nícoli Ramírez, ele que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, Nícoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nícoli, a gente teve a semana passada um cenário conturbado para o governo, justamente com a repercussão internacional dessa crise ambiental motivada pelas queimadas e, antes das queimadas, o desmatamento mesmo na Amazônia. Como você vê o governo dentro dessa crise, a forma como ele reagiu, que o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, na sexta-feira fez um pronunciamento. Como que você vê o governo no meio dessa crise, Nícoli? Bom, primeiro que o governo, depois da crise do desmatamento, dos incêndios, aparentemente começou a ser mais pressionado por vários setores da sociedade, entre eles setores do próprio agronegócio, que começaram a se dar conta de que a imagem internacional do país começou a ser manchada diante exatamente dessas queimadas. Então, o próprio governo começa a mudar de atitude. Na sexta-feira, entra em rede nacional pela TV, rádio também, anunciando a necessidade de combater os próprios incêndios. Mas vejam que o discurso do governo é exatamente mostrar que a Amazônia pertence ao país. Isso não deixa de ser uma contradição, ao mesmo tempo que o governo Bolsonaro está entregando outras tantas riquezas brasileiras ao capital estrangeiro, como a questão das petrolíferas. Então, vejam que há um grande paradoxo com o discurso de Bolsonaro. De um lado, ele, de alguma maneira, ataca países que financiam o controle do desmatamento no Brasil, que é o caso da Alemanha, da Noruega, ao mesmo tempo que entrega outras tantas reservas brasileiras, que é o caso do petróleo, para o mercado estrangeiro. Então, isso vai mostrando que é um governo que mantém discursos contraditórios e um governo que, ao mesmo tempo, se mostra entreguista, pelo menos em outras áreas, mas em relação às florestas, trata-se de um discurso falso. Nomear, por exemplo, o filho de Bolsonaro para embaixada dos Estados Unidos significa, no final das contas, permitir que mineradoras americanas, sobretudo, tenham algum tipo de influência, não só sobre as queimadas, mas também sobre a invasão de terras indígenas atrás de recursos naturais, sobretudo minerais. Então, o governo Bolsonaro tem se articulado sempre de uma maneira contraditória, como eu disse, de modo a produzir esse tipo de discussão na sociedade. Ou seja, ele deve, afinal de contas, proteger as riquezas nacionais ou entregá-las ao capital estrangeiro. O que me parece é que Bolsonaro literalmente deu uma carta branca aos agricultores para que desmatem. A quantidade de multas impostas pelo Ibama por conta de desmatamento em 30% desde o início do governo Bolsonaro. Enfim, então a gente vê que é um governo que se articula de uma maneira hipócrita, dissimulada, aos interesses de uma elite retrógrada aqui no Brasil, que não vê a própria conservação do meio ambiente como uma oportunidade de negócios, mas sim um tipo de produção agrícola que é predatória e que não pensa nas consequências para o planeta e, enfim, em termos de meio ambiente e também para as populações locais da floresta. Povos ribeirinhos, indígenas, enfim, destruindo as culturas tradicionais que ali estão presentes. E dessas contradições que você apontou, Nícoli, tem uma que eu acho especialmente interessante de analisar, que foi justamente essa do filho Eduardo Bolsonaro na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Porque o Bolsonaro, no fim do mês passado, ele fez declarações durante a formatura de novos paraquedistas das Forças Armadas no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, lá no Rio de Janeiro, dizendo o textualmente o seguinte, Terra riquíssima, reserva indígena e anomame. Se junta com a raposa Serra do Sol, é um absurdo o que temos de minerais ali. Estou procurando o primeiro mundo, ele usou esse termo, para explorar essas áreas em parceria agregando valor. Por isso a minha aproximação com os Estados Unidos. Por isso eu quero uma pessoa da minha confiança na Embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, ele assume com todas as letras que quer, na verdade, os Estados Unidos e mineradoras de lá, explorando reservas indígenas na Amazônia. E depois fala em soberania nacional. É uma contradição, algo chocante, né, Nicoli? Sim, é um governo que se direciona cada vez mais aos interesses de Donald Trump, dos Estados Unidos, e entra nessa briga contra a Europa. Então, a gente está no limiar da globalização, o que significa dizer que a estrutura de um mercado aberto, de um mercado em que diferentes países conseguem dialogar economicamente, lado a lado, tudo isso está evaporando. O Brasil tem se entregado às percepções de mundo americano, em especial do Trump, em que se ataca, por um lado, os interesses europeus aqui no Brasil e, por outro, se entrega cegamente às riquezas nacionais, aos interesses americanos. Mas isso é uma espécie de dívida que Bolsonaro tem com o governo Trump, pelo apoio que o governo americano deu ao governo Bolsonaro desde o início da campanha. E, de alguma maneira, o governo Trump, no mundo hoje, é o principal aliado de Bolsonaro e de suas políticas irracionais. Agora, talvez um dado novo, motivado por essa crise ambiental, Nicoli, seja o governo, dessa vez ele não propôs agenda. A agenda veio até ele, porque a gente tem, desde o começo do governo Bolsonaro, ele tem feito ali a proposta da reforma da Previdência, também a questão do pacote anticrime, liberação de armas, é sempre o governo pautando agenda. E, dessa vez, ele foi pautado. E o Bolsonaro, que vinha adotando um discurso muito radical, voltado ali para o segmento, mais para o segmento que o apoia de forma quase incondicional, teve que fazer um discurso, no mínimo, assim, mais moderado, né? Na sexta-feira. Você também enxerga assim, Nicoli? Esse governo, agora, com essa questão, ele acabou indo para as cordas? Acabou porque esse desleixo em relação à proteção ao meio ambiente resulta em perdas de possibilidades de negócios, cortes de investimentos de países estrangeiros dentro do país, manchando a imagem do comércio brasileiro. Então, o Macron, quando convoca, agora, no final de semana, a reunião do G7, uma das discussões era impor limitações às transações com o Brasil e até mesmo a possibilidade de sanções. Então, diante dessas pressões, Bolsonaro se viu na obrigação de apresentar à sociedade um discurso mais ameno, a fim de atrair, digamos assim, o consenso internacional sobre o combate ao desmatamento. Mas vejam que isso foi muito tardio. A gente passou as últimas duas, três semanas, primeiro, com o governo atacando os dados do INPE, depois anunciando que esses dados eram falsos. Na sequência, saíram dados sobre o desmatamento, em relação às queimadas, né? Muito mais elevadas nesse governo, no início desse governo Bolsonaro do que em outros governos. E foi diante disso que o governo, pressionado pela sociedade, fora o que aconteceu em São Paulo na terça-feira, né? Quando tivemos uma escuridão em comum por conta da fumaça, dos incêndios que vieram para aqui na cidade. Então, tudo isso foi trazendo à população uma consciência maior do que está, de fato, ocorrendo. E pressionado por vários meios de comunicação, pressionados pelo próprio mercado interno e externo, Bolsonaro talvez tenha levado algum tipo de bronca, algum tipo de pressão, de vários agentes nacionais e internacionais para amenizar o discurso. Mas me parece que o discurso veio tarde demais, de modo que o que se apresenta à sociedade em termos de imagem de Bolsonaro é sempre uma imagem contraditória. Alguém que age conforme uma certa irracionalidade, conforme o calor da hora, sem pensar nas consequências do próprio discurso. É um presidente que falta, ele maneja, habilidade, aquilo que Maquiavel chamaria de virtu, né? Que é a competência, saber se articular, inclusive, com a oposição. Então, Bolsonaro tem um tipo de política que se mostra, de alguma maneira, isolacionista em relação aos interesses nacionais, aos diferentes grupos de interesse no Brasil. E quanto mais Bolsonaro ataca esses diferentes interesses, mais ele concentra um apoio de um pequeno grupo que ainda se mantém conservador, arcaico, com uma visão tradicional de mundo, herança da escravidão. Foram exatamente esses manifestantes que saíram às ruas nesse final de semana, no dia 25, né? Ou seja, indivíduos que apoiam cegamente atitudes do governo, a ponto de acreditar mesmo que Bolsonaro articulou essa questão das queimadas, a fim de chamar atenção da sociedade para proteger a floresta. Então, a gente tem visões muito distorcidas dos apoiadores do Bolsonaro, né? Ou seja, uma visão totalmente ideológica, uma visão que tenta colocá-lo como herói nacional, quando, na verdade, ele é um grande inimigo da nação, à medida que privatiza setores importantes da sociedade. E, de alguma maneira, embora ele diga tentar proteger as riquezas da floresta nacional, há, ao mesmo tempo, um discurso de entrega dessas riquezas aos americanos, principalmente. Então, parece que Bolsonaro cria essas polêmicas com o objetivo de, ao mesmo tempo, atacar um tipo de mercado específico que é o europeu, que impõe ao Brasil uma série de ações políticas que visam proteger o meio ambiente e ter um tipo de produção, digamos assim, mais limpa e ecológica. Já o governo Trump tem uma visão antiambientalista, que é diferente, portanto, da União Europeia, uma visão predatória, que mesmo duvida dos dados a respeito do aquecimento global. Então, hoje, a gente tem duas tendências predominando no grande capital. Uma delas que vê na proteção ao meio ambiente como grandes oportunidades de negócios, expansão, inclusive, das transações financeiras, um controle maior sobre agrotóxicos, sobre desmatamento, isso que a União Europeia impõe sobre o governo brasileiro. Aliás, Macron anuncia que Bolsonaro é um mentiroso, porque na reunião do início do ano do G20, Bolsonaro havia prometido boca a boca, diante de Macron, dizendo que protegeria o meio ambiente. Enfim, mas a outra ala que a gente tem em relação ao meio ambiente americano, em que se duvida e se desacredita, enfim, de todas as teses sobre aquecimento global, dizendo que é um fenômeno natural e que não tem nenhuma relação, portanto, com a ação humana. Só que a gente não pode esquecer que, embora a Amazônia, de fato, não seja o pulmão do mundo, ela é responsável por um equilíbrio da temperatura no mundo. Desmatar tende a produzir efeitos colaterais no resto do globo, dando origem, então, não só para um processo de desertificação e empobrecimento da terra na Amazônia, mas afetando o clima como um todo no mundo. Então, essas duas tendências acabam pressionando o governo Bolsonaro, que aparentemente não tem nenhuma aptidão e conhecimento sobre o meio ambiente, basta ver o nosso ministro do meio ambiente, o Salles, que jamais pisou na Amazônia, e ele está muito mais representando esses interesses norte-americanos. Então, é frente a essa oposição entre a visão europeia sobre o meio ambiente americano que o governo Bolsonaro, com seu discurso, confunde boa parte da população, tentando mostrar de uma maneira mascarada que protege a floresta, quando, na verdade, o que ele está protegendo são interesses predatórios capitalistas dos Estados Unidos. Agora, em relação justamente a essa questão do isolacionismo que você menciona, Nicoli, não só aqui no Brasil o discurso do Bolsonaro em geral é voltado para só um segmento da população, como fora também a gente vê, por essa repercussão internacional, que a imagem do Brasil já está afetada e o próprio presidente, agora, nesse final de semana, fez comentário machista sobre a esposa de Emmanuel Macron. Os ministros vêm ali nas redes sociais e falam besteiras, vamos falar o português, claro, em relação à França, em relação aos países que criticam o Brasil. Nessa toada, o país corre o risco de acabar se tornando um páreo internacional? Certamente. Isso tende a afastar investimentos, até mesmo dentro do interior das negociações diplomáticas, o Brasil tende a ser afastado de grandes acordos e, enfim, é uma imagem que é destruída depois de anos de combate ao desmatamento. Lógico que não foi um combate dos mais perfeitos, mas ainda assim houve uma redução, um controle, multas aos desmatadores. Então, essa postura que isola o país do resto do mundo, pelo menos da União Europeia, demonstra, como eu disse, a crise da globalização que nós temos hoje. Ao invés do Brasil se pensar negociando com diferentes nações, diferentes blocos econômicos, o Brasil, desde o governo Bolsonaro, direciona a política, sendo favorável aos Estados Unidos. E os americanos não são um bom exemplo de proteção ao meio ambiente. Como eu disse, isso vai afastar investimentos, a diplomacia brasileira perde força em outras negociações, ainda que sejam em temas importantes como direitos humanos, enfim, em outras formas de transações financeiras. Então, a imagem do Brasil está abalada. Provavelmente, a gente demore anos para recuperar essa boa imagem e até mesmo a ampliação de negócios futuros. Tá certo, Nicoli. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Agradeço e bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com um cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez. Agradeço e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo,